Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas. Gente, vamos aqui a mais um babado? Eu confesso pra vocês que não é um vídeo que eu gostaria de fazer. Não é, gente, porque não é coisa boa, né? Não é coisa boa. É um vídeo que me deixa muito triste, né? Então, eu vou começar pelo começo. Espero que vocês vejam esse vídeo até o final pra vocês poderem entender o contexto do vídeo. Então, gente, ontem eu estava lá no Instagram, porque eu sempre acordo muito cedo, gente, né? Pra ir pra batalha. E tem uma mensagem lá pra mim, que diz assim, Gordinha, o fulano de tal tá grávida, tá com 12 semanas. Eu acho, gente, que 12 semanas é 3 meses, né? Se eu não me engano. 3 é 4... Acho que é 3 meses. Fulano de tal está grávida. Eu sou fulano de tal. Peço que você não fale meu nome pra ninguém, porque eu não quero me comprometer. Mas daqui uns 2, 3 dias eu vou lhe mandar uma prova da documentação dessa pessoa pra você saber como eu não estou mentindo. E eu sou bloqueada, gente, no Instagram dessa criatura, né? Sou bloqueada. E não tinha como eu ver nada dela. Aí eu disse, tudo bem. Aí eu postei lá nos stories um negócio lá, né? Que sobre a escolha. Quando a criança, gente, tem algum problema, ela não pediu pra ser feita. Ela não pediu pra nascer. Mãe nenhuma quer ter um filho com limitações. Mas se vem desse jeito, é porque você tem, você... É porque Deus quis, Deus e a espiritualidade quis que a criança nascesse assim. E essa mulher, gente, ela quer interromper a gravidez. Aí, até aí, tudo bem. Aí, gente... Era mais ou menos umas... Não sei se era 12 horas ou já era uma hora. Eu não lembro, eu sei que era depois do meio-dia. Eu entrei lá pra responder as mensagens de vocês. Que, graças a Deus, vocês me mandam mensagem toda hora. E é uma coisa que eu amo muito. Não tenho tempo de responder toda hora, mas na hora que eu tô tendo tempo, eu vou lá e respondo com todo carinho dessa vida. Então, gente... Eu vou ter que ter muita cautela pra fazer esse vídeo, pra não falar nada demais. Aí me vem lá no... Como se fosse no privado, pra gente aceitar. Você que tem Instagram, você sabe como é, né? E quem não era? A gente é coisa que tinha me... Que tinha me bloqueado, né? Ela tinha visto meus stories. E se a carapuça pegou, não precisou de prova nenhuma. Foi bingo, gente. Aí ela entrou lá, né? Disse um monte de escolhambação comigo. Só me chamou... Só não me chamou de gente, sabe? Diz que ia me processar. Diz que iria me procurar até naquele lugar. E se caso acontecesse alguma coisa com ela, que ela tivesse a perreio... Foi a perreio que ela falou. Que ela não podia passar a perreio, que ela estava grávida. E eu disse, engraçado, como você é contraditória? Eu mandei até um mensagem de voz pra ela. Eu falei, engraçado, né? Como você é contraditória? Gente, a mulher disse que ia tirar o filho, né? E agora disse que não pode sofrer a perreio pra não prejudicar. E por que que a carapuça pegou nela, gente? Por que que a carapuça pegou nela? Se ela tá com... É incrível, gente. Se eu não fosse com ela, ela iria se importar se não fosse verdade? Ah, minha filha, me poupe, se poupe, nos poupe. E se daqui a um mês vocês souberem, né? De algum... Ai, fulano teve um aborto espontâneo. Só que não. Lembrando, gente, que ela está grávida de um menino, né? E o médico disse que tem 99% ela fez o exame da criança nascer com síndrome de tal. Deixa eu botar... Eu botei até aqui, gente. Vocês tenham calma aí, gente. Coloquei até aqui. Eu anotei aqui, gente. Por que eu não entendo muito essas coisas? Pra me passar o nome do exame pra vocês. Se a carapuça pegou, né, gente? Não posso fazer nada. Pronto, gente. É, ela tá de 14 semanas. É, a criança tem síndrome de tal. Nem ela e nem o marido aceitaram, né? E querem interromper a gravidez. E se diz evangélica. Lembrando, gente, que é um menino, tá bom? É, o nome do exame, gente, é I... Não, N-I-P-T. É, par panorama lateral. Que é o exame de triagem que avalia por meio de uma amostra sanguínea da mãe o DNA do feto e faz a classificação. E ela também fez ultrassom. É, algumas anomalias. Isso, gente. É isso mesmo, né? Porque eu não queria falar o nome errado, né? Então, a criança tem síndrome de tal. E o que que vocês acham, gente, sobre isso? Eu não vou expor o nome dela aqui agora. Porque pode dar problema pra mim. Né? E você sabe que esse pessoal, eles querem fazer o que é errado. E não quer que ninguém diga nada. E vou dizer mais uma vez. Se a carapuça pegou em você, querida... Porque, gente, se uma pessoa botar lá no Instagram e ir direta pra mim... E eu sei que eu não faço aquilo. Eu sei que eu não sou aquilo. Por que que eu vou me importar? Né? Por que que eu vou me importar? E tem mais, gente. E tem mais. Ela disse assim... E se eu interromper, você não tem nada a ver com isso. Você vai levar um processo de todo jeito. Mande processo. Mande processo. Mas só não tire... Ai, gente. Tem coisas que eu tenho vontade de falar, sabe? Mas eu não posso. Infelizmente. Infelizmente, o YouTube tem dessas coisas, né? A gente não pode ser a gente. Porque eu tenho vontade, gente, de dizer umas coisas. E infelizmente, o YouTube, qualquer coisinha, deixa o nosso vídeo com restrição, né, do YouTube? E eu tô preocupada com isso? Nem um pouco. Nem um pouco. Qualquer coisa, eu boto os vídeos lá no canal, são verdades. Então, gente, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E deixa aí nos comentários o que que vocês acham dessa mãe exemplar, né? Dessa pessoa que queria tanto engravidar. E quando engravidou, o... Né? Ela achava que ia ter filho perfeito. Igual outro que ela teve. Mas é perfeito, gente. É perfeito, né? É perfeito aos olhos de Deus. E se a criança nasceu assim, é porque você tem o carma a pagar com ela, né? Paciência, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.